Há três dias essas pessoas permanecem comigo sem ter o que comer. Precisam se alimentar. Quer que os dispensemos, Senhor? Não. Se fizer isso, vão desmaiar de fome no deserto. Estamos num deserto, Senhor. E poderá ter pão pra toda essa gente? Nesta segunda, nove e meia da noite, mais uma demonstração do poder do Messias. Pai, muito obrigado por esse alimento. Amém. Repartam e distribuem. Jesus. E dia 8 de setembro, estreia. A Fazenda 12.